Queridos amigos e amigas web-espectadoras aqui do nosso programa Brasil com Amor, queridos amigos, vamos então reinventar o Brasil. Nós precisamos demais inovar esse país, nós precisamos demais cuidar da ordem e do progresso, mas da ordem e progresso do nosso povo. O que está acontecendo hoje atualmente no Brasil? As pessoas estão indo embora, sim, para os Estados Unidos. Pessoas inteligentes, pessoas que têm um futuro enorme pela frente, que poderiam ficar aqui no Brasil, estudar aqui no Brasil e estão indo embora. E o presidente dos Estados Unidos, Mr. Obama, que é um gentleman, está recebendo essas pessoas extraordinárias. Vários amigos meus, tanto amigas como amigos, foram todos embora, em busca de novas perspectivas, em busca de um futuro. Por quê? Porque não encontro um futuro aqui no Brasil a nível de educação, a nível também de oportunidade. Então, nos Estados Unidos, as pessoas vão estudar, vão ganhar bem, vão, digamos assim, desenvolver as suas potencialidades, porque os Estados Unidos oferecem o que o Brasil não oferece. Então, nós temos que tomar uma atitude. E essa atitude é agora. Nós não podemos mais ficar esperando. Porque, veja bem uma coisa, os políticos estão todos na porta da frente. E o povo brasileiro está na porta dos fundos. Isso está errado. Nós, nós, o povo brasileiro, nós precisamos ficar na porta da frente do Brasil. Exatamente isso. Fiscalizando, cobrando os nossos direitos, fazendo valer a democracia através da nossa cidadania, dos nossos direitos, porque do jeito que está, não dá mais. Agora, o que nós precisamos fazer? É cada um dar um dedinho aqui, dar outro dedinho ali. Então, a liderança política que vai, Leda Prado, é exatamente para fazer isso. Vamos todos nos unir. E vamos derrubar a corrupção, sim. Porque é essa corrupção que mancha o país. É essa corrupção que não deixa que a gente tenha uma boa educação. Porque sem educação, nós vamos continuar na mesma. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sem educação. E o abismo da educação é enorme nesse país. É muito grande. E eu estive conversando com um amigo, e ele comentou comigo, o que está, está tudo dividido aqui no Brasil. Então, vamos lá fazer essa divisão aqui para encerrar esse bloco. Qual é a divisão? A elite está lutando, assim, desesperadamente para manter a sua riqueza. Tudo bem. Nada contra as elites. Só que as elites têm que pensar no social. Porque dependem da classe média e da classe pobre, até que dependem de serviços, enfim. Bom, aí nós temos a classe média que está, sabe, lutando desesperadamente, trabalhando, assim, desesperadamente para quando chegar na aposentadoria vai ter um pouco de sossego, de paz. Ok. Aí nós temos os nossos jovens. O melhor do melhor do melhor está indo tudo embora. Não só para os Estados Unidos, como para o Canadá, para a Alemanha e por aí vai. E aí nós ficamos com quem? Nós ficamos com os rejeitados. Esses jovens rejeitados que não deixam de ser inteligentes e tal, mas não tem aquela, sabe como é que é? Aquela tenacidade. E aí esses jovens vão para onde? Esses jovens com a sua inteligência pegam outros caminhos, caminhos pejorativos. Caminhos negativos. Traduzindo aqui, caminhos negativos. Bom, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar uma atitude. Agora, o mais grave disso tudo é que está tudo dividido. Os jovens que não encontram a oportunidade para sair, porque sair para ir para o país tem um custo, tem todo um custo. Você tem que ir muito bem programado e com tudo acertado lá, tem um custo. Muita gente não tem condição. Aí pega onde? Aí vai para a bebida, vai para o álcool, vai para a droga. E isso que está acontecendo? E fica na mesmice nos professores que não estão qualificados, que não, sabe? Enfim, as universidades que não funcionam aqui no Brasil. E aí 10% da população de 200 milhões de habitantes nesse país estão nas universidades. Em suma, quer dizer, que futuro a gente vê para esse país? Eu não consigo ver futuro nenhum. Agora a gente pode mudar isso. A gente pode mudar. Se nós exigirmos, se nós... O povo precisa, digamos assim, nós precisamos pensar na política, nós precisamos fazer o que precisa fazer para que essa política saia da mesmice e se reinvente. E isso vai partir da sociedade. Não tem outro caminho. Vai ter que ser a sociedade que vai ter que tomar uma atitude. E é exatamente isso. Ter atitude. Porque a partir do momento que a gente tiver atitude, aí as coisas vão melhorar. As coisas vão mudar. Mas quem vai mudar somos nós. E nós temos que começar agora. Então, liderança que lê da Prado, não sabe? É... Liderança, baile da Prado. Ou lê da Prado, baile liderança. Mas eu estou disposta. Porque eu sei exatamente o que precisa fazer para que a gente faça uma grande mudança nesse país. Agora eu preciso de vocês. Vocês têm que querer. Não basta só eu querer. Eu quero muito. Agora, vocês querem? Vocês querem? Então vocês têm que se aliar a mim. Então o meu e-mail é jornalista.ledaprado.com Facebook. E meu telefone. Rio de Janeiro. 021-9469-0374. Então vamos nos unir. Porque eu já começo aqui já uma grande mudança. E eu conto aí contigo, com você e comigo aqui. Para que a gente possa, sim, inovar. Sair da mesmice. E reinventar uma sociedade com mais ética, com mais responsabilidade, com mais amor ao Brasil. Com mais, sabe? Com mais liderança. E isso, a sociedade precisa se movimentar, se agilizar. Não pode ficar, sabe? Só esperando pelos políticos. Nós temos que ir para a porta da frente do Brasil. O Brasil é dos brasileiros. E os políticos são nossos empregados. Então o que nós precisamos ter é a atitude. Exatamente isso. Porque o nosso país é tudo de bom. Nós temos condições de ter a melhor faculdade, o melhor estudo, a melhor cultura, tudo. Mas nós temos que agir. Agir para transformar. Tá bom? Um beijo grande e eu volto no próximo aqui. Liderança. Comigo. Olha da prática. Tchau.